E salve galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de Dead Space 3, vamos fazer a missão secundária aqui, como é o nome da nave? Explore the Greeley, SMS Greeley, vamos explorar ela, vamos ver o que tem aqui, essa é uma missão secundária que vai demorar quase o tempo de uma missão normal, então eu decidi fazer um vídeo só pra ela. Mas se você puder encontrar a sua, talvez possamos encontrar um jeito de decryptá-la. Projeça isso, Isaac Alva. Opa, material aqui, eu tenho pouca munição. Capacete. Tomara que eu pegue mais munição aqui mano, porque eu tenho pouca. Vambora. Barulhês. Cara, tem inimigo aqui. Santos. Parece que partes do seu barulho já estão fechadas. Fechadas? Por isso? Você acha que você pode abrir? Não sei. Se eu posso conseguir o poder, eu posso conseguir o seu seguro. Segura. Tem que ligar a energia da nave. Tem que ligar a energia da nave. Nada pra esse lado aqui. Caramba mano, olha essas naves cara. Parece a Ishimura, né? Mais ou menos, parecida com a Ishimura. Tem que ligar a energia da nave. 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 Tem que ligar. Vamos ligar o gerador. A VIVO! Santos, o poder está na! Eu vejo. O lockdown está originando da sala de rádio. Encontre o meu ponto de vista. Eu irei para lá. Ih, caralho! Ele vai encher de bichos agora. Bem desgraçado. Caramba, mano. Vamos voltar para cá. Ao invés de ir direto, a gente volta. Ah, não abre. Não abre para cá. Vamos ter que ir para frente, então. Isaac, como está o seu programa? Eu encontrei o rádio. Só me deixe um minuto para lançar o descanso. Vamos lá. Hum, peraí Vamos olhar se tem coisa antes pra... Não tem nada antes, não Opa, mais um puzzle, beleza Ah, fusíveis Tá, tem que ficar no verde, né Ah Peraí, esse aqui volta Boa, esse aqui vem pra cá Hum, esse aqui vem pra cá Não, peraí, esse aqui volta Hum, volta esse Não, peraí, volta esse aqui Tá indo Volta de 45 Volta de 90 Putz, falta só um agora Volta de cima Que puzzle chato, hein, cara Não me lembro desse puzzle ser tão chato Aê 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 Eu disse, eu não sei Dr. Barton, alguém está transmitindo uma mensagem de código e mensagem para o Anderson Quem você está tentando contactar? Dr. Serrano? Diga-me Aê 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 Caramba O Dead Space 3 Ele joga pra cima de você Os inimigos dos outros jogos Sem cerimônia Não tem meio que uma introdução, sabe Os inimigos que explodem Eu não tenho uma cerimônia Eles só jogam pra cima de você Vamos dar o upgrade aqui Cara, eu vou tirar Eu vou deixar o plasma Eu vou deixar esse plasma core Que acho que ele funciona como uma espécie de Escopeta É melhor do que o tiro elétrico Acho que é exatamente isso Blueprints Não vou comprar nenhuma blueprint não Deixa eu craftar uma chave aqui Ou não tem como Precisa de tango estênio Droga Deixa eu ver quando eu vendo alguma coisa Não, não tem como conseguir tango estênio não Tango estênio eu vou conseguir daqui a pouco Deixa eu ver se virou a 12 Virou a 12 É como se fosse uma 12 É como se fosse uma 12 Até agora eu não descobri o que é Vamos só vazar vai Só vazar não Não tô reconhecendo esse barulho não Nossa senhora Não tem como se fosse uma 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 Será que eu vou encontrar o tango estênio que eu preciso nesse lugar aqui Veremos Não tem como se fosse uma 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 Pera, acho que eu consegui Acho que eu consegui o Tankstanner 16? Deixa eu ver quanto precisa Pra fazer a chave Droga, precisa de 20 Tá de sacanagem, né? Ai, caramba Tá, vambora Vamos pegar a chave aqui Got it Ei, Santos, eu te envio a decryption Key agora Eu vei Hold on, eu vou aplicar a mensagem Hidroseta? Quem é ela? Eu acho que estava tentando esconder a chave Ela pode ser a chave para tudo isso Mas por que fazer uma chave Se ela pudesse destruir um segredo tão importante? Talvez eles paniquem Ou talvez eles conhecem algo que nós não fizemos Isaac, obrigado por olhar para isso Isso pode provar muito útil Bom ouvir Oh, estou indo para trás Nós temos uma longa carreira atrás de nós Isaac, fora Beleza, a gente vai embora sem conseguir construir O negócio é que precisa de tungstênio, cara Será que dá para comprar? Acho que não dá para comprar Eu acho que não tem como comprar Eu acho que não tem como comprar Vamos ver aqui Não tem como Não tem como nem comprar essa barra Droga, mano Vamos só embora, então Parece que a gente não vai conseguir fazer essa missão secundária E esse barulho aqui Esse barulho aqui também ficou aqui Eu não sei o que é Dá para ver que tem algo aqui Algo atrás disso aqui, né? Mas você não consegue Não consegue ver o que tem aqui Acho que eu vou só ir embora, então Vamos embora daqui Opa, peraí Segredo na roupa, ó Rep metal para aumentar a vida Vai gastar tungstênio Olha só Vamos gastar, então, né? Depois a gente gasta outra coisa Tudo gasta tungstênio Gastar um pouquinho de tungstênio para aumentar a vida Por que não? Oxigênio Vamos pegar oxigênio Já que a gente está andando pelo espaço É melhor pegar oxigênio Bom, é isso Essa foi a missão secundária Ou ela ainda não acabou? Ela acabou, galera Essa foi a secundária De Dead Space 3 SMS Really Que é o nome da nave E a gente se vê no próximo vídeo, galera Beleza? Onde a gente vai estar dando continuidade A missão da história Que é essa daqui A Ghetto Terra Nova Que é o nome da nave Beleza? Obrigado por terem assistido aí E... Falou!